Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A epilepsia é uma enfermidade, ou se lhe diz uma enfermidade atualmente, uma enfermidade de redes neuronais que tem como substrato etiopatológico um trastorno da corteza cerebral em que há uma hiperexitabilidade e isto se traduz clínicamente como a presença de crises epilépticas que podem ser de diversos tipos. Há muitos tipos de epilepsia e que se relacionam alguns com fatores genéticos ou fatores de mudança na estrutura da corteza cerebral, mas não se relacionam diretamente com fatores climatológicos ou fatores externos. No caso, por exemplo, das epilepsias focais, geralmente estão associadas a displasias corticales, ou seja, trastornos da estrutura normal da corteza cerebral, e esses trastornos se traduzem em uma hiperexitabilidade do tecido que, então, se traduzem clínicamente como uma crise epiléptica. Bom, há medidas que se toman para, de certa maneira, controlar um pouco a frequência de crise que têm alguns desses pacientes, mas são medidas generales de higiene de sonho, de outras medidas que se toman, mas não têm prohibições. Os pacientes que têm epilepsia, apesar de que são estigmatizados socialmente durante muitos anos, durante toda a vida, podem viver uma vida normal. Podem viver uma vida normal com certas precauções em quanto a hábitos tóxicos como o alcoholismo, ou como o consumo de alcohol, mais bem, diríamos, e hábitos de sonho, sobre todo. Mas, em tudo o resto, podem levar uma vida normal. Bom, este é um premio, que é um concurso que se realiza todos os anos, em que se apresentam várias modalidades. As modalidades podem ser artículo científico, podem ser tesis de determinación de especialidade ou de maestria, tesis de determinación de doctorado, livro, etc. Eu presenté a minha tesis de determinación de especialidade e resultei ganadora na instância nacional, assim como outros, alrededor de 50 trabalhos. Bom, meu trabalho se titula Estimulación cerebral no invasiva em pacientes com epilepsia focal, fármaco resistente. A epilepsia é uma doença que afeta um grande número de pessoas mundialmente e Cuba tem uma incidência similar a como se manifesta no mundo, afeta tanto a crianças como a adultos. E grande parte dos pacientes nos resolvem com a terapêutica farmacológica, apesar de que nos últimos anos ha habido um crescente adelanto neste sentido, há muitos pacientes que nos resolvem. E nesses casos, outras alternativas se utilizam, como são as alternativas quirúrgicas, mas ainda há um grupo que se escapa de poder ser candidatos a este tipo de terapêutica e a estimulación cerebral é uma das variantes que se poderia utilizar em estes pacientes e foi o que fizemos um grupo de investigadores neste centro. Obrigado. Obrigado. Obrigado.